Oi gente, o vídeo de hoje é sobre um projeto de leitura com o livro Drácula, do Bram Stoker. Esse livro esteve no mês do horror de 2015 e eu li 25 páginas. E esse ano ele tá na minha meta do mês de setembro. Na verdade a minha meta é começar ele no mês de setembro. Eu acho que eu devo terminar ele em outubro. Mas desde que eu termine ele a tempo de colocar a resenha dele no mês do horror, tá ótimo. E sim, esse ano vai ter mês do horror. Só não sei quantos vídeos vão ser, mas vai ter. Esse vídeo aqui vai ser rapidinho, só pra introdução do projeto mesmo. A minha ideia é ler 180 páginas a cada 10 dias. O que daria 30 dias. No caso, eu soltaria a resenha como uma das primeiras do mês do horror. Mas, como eu sou uma pessoa que procrastina, não sei se isso vai dar certo. Mas eu quero terminar ele até no máximo dia 15 de outubro. Eu vou tentar gravar dia 10, 20 e dia 30 pra poder colocar um dia depois. Mas se atrasar um pouco, me desculpem. É que o meu editor tá muito ruim. Eu não consigo editar, o editor simplesmente não salva os vídeos. Mas eu vou tentar fazer o possível pra poder colocar esses vídeos nos dias certos. A minha edição é da LPM Pocket. E tem 546 páginas. Ela acaba aqui, porque depois é só os outros lançamentos da editora. E tem 546 páginas. Obrigado.